Música Quando eu começo o trabalho, muitas vezes esse trabalho tem inicialmente até uma ancoragem. Essas ancoragens sucessivas vão fazendo com que você possa sempre saber onde você está. Significa que você está vivenciando ali coisas que você já fez, coisas que fazem parte de processos já conhecidos. O trabalho para mim surge, a possibilidade surge na medida em que começa a surgir um vazio. Que vazio é esse? O vazio é de repente de eu estar num território que eu não tenho condições de decodificar, que eu não sei exatamente aonde eu estou, que eu preciso, digamos assim, criar uma ponte, um imaginário, tal, para poder me relacionar com essa, com a emergência desse elemento. Num determinado momento é como se você estivesse dando um passo sobre um vazio mesmo. E o passo, de certa forma, vai ser o próprio chão, porque enquanto você está no território conhecido, ou seja, você está no chão, você não está em lugar nenhum. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, que sempre foi um, me trouxe uma ideia de sensações, assim, extremamente ricas, era aquele momento que precede aos grandes tempestades temporais, as tempestades. Isso, sobretudo, pensando, digamos assim, na situação que eu vivia, numa pequena cidade, numa serra, aqui no interior do estado de São Paulo, onde existiam os horizontes bem vastos, onde você via a chuva chegando, os ventos se juntando, as árvores fazendo grandes movimentos, essa coisa do cheiro da terra que vinha, o céu plúmbio, essa coisa solene, da coisa que começa a se formar, os raios. Essa dinâmica toda sempre foi uma coisa, assim, muito importante, assim, para mim. Eu acho que eu tenho, inclusive, uma identificação muito grande com esse processo da formação de um temporal, por exemplo, no tipo de obra que eu desenvolvo, sobretudo pensando isso na pintura, onde os deslocamentos de matéria, onde as sensações vão emergindo, se deslocando, esse processo extremamente completo, né, da tempestade se formando, eu digo completo, porque de repente você tem um raio que ilumina todo o céu, aí de repente tem o estrondo, aí você tem a sensação da umidade, quer dizer, são situações onde acaba uma coisa remetendo a outra, essa mecânica, né, essa hidrodinâmica, essa coisa fluida, essa coisa do som, tá muito presente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A dimensão do erro, né? É aquela dimensão que te dá sempre a condição de ir um pouco mais pra frente. O erro sempre te leva um pouco mais pra frente. A coisa que você consegue configurar, ela se define ali, aquele final é um final que está perfeitamente estabelecido. Agora, por exemplo, você está trabalhando num processo onde a coisa não se fecha, onde você não tem o acerto final, o que acontece? Você vai varrendo possibilidades, né? O seu acervo empírico, né? O seu acervo empírico, né? Ele aumenta. Uma forma que entrou totalmente arrevesada dentro de uma pintura, muitas vezes ela faz vibrar todo o conjunto de uma maneira que você nunca pensou. Então, essa possibilidade de você está o tempo inteiro com um processo que você está o tempo inteiro com um processo que se fecha, né? Então, essa possibilidade de você está o tempo inteiro. Muitas vezes o que acontece é que chega um determinado momento que se esgota. Tem um processo que se esgota. Você vê que se esgota ali. Você vê que você não tem mais energia nem mental, nem física pra continuar aquilo, né? Nem humor, né? Pra continuar aquilo. Então, nesse sentido, esse fechamento, ele acaba sendo uma imposição do próprio processo, né? Ele não é um ponto de chegada que você tem na cabeça e você fala assim, bom, se tiver isso, se tiver aquilo, se tiver aquilo outro, tal e coisa, então tá legal. Esse seria exatamente te remeter também a ideia daquilo que pode ser feito, a ideia da coisa que se acerta, né? E tem um outro detalhe. É no certo, é no resolvido, que se instala uma coisa que eu acho totalmente perniciosa pra criação artística. Que é a coisa do trabalho comunicar antes de ser. Eu acho que, por exemplo, toda a condição, digamos, de você trabalhar com as situações que não estão resolvidas, não estão definidas, está exatamente nessa coisa da coisa ter uma riqueza a ponto dela ser suficientemente rica para não se comunicar. É isso aí. É uma coisa que vai puxando a outra. A pintura está na expansão, que é uma coisa que, uma vez que o processo começa, ela praticamente vai se configurando de uma maneira, eu não digo independente, porque o seu desejo está sempre presente também, mas ela te propõe sempre um encontro entre uma situação de desejo, de identificação com relação a uma necessidade, ou uma, vamos dizer, uma linha de força, né? Ou várias linhas de força que vão te trazendo também, né? E quando se consegue fazer um encontro, aí é uma coisa que vai se tornando real, né? Porque nem mesmo uma coisa de você ficar totalmente submetido ao processo, e nem mesmo você chegar e ter uma pintura na cabeça e partir pra ela, né? Vão dar a dimensão da abóbora que a coisa tem que ter, né? Porque senão fica um arco só, você tem que ter os dois arcos, tem que ser um relacionamento pra ela. Legal. Obrigado.